Vergonha alheia e paquera ao vivasso. Hoje vamos relembrar os momentos mais constrangedores, divertidos e absurdos que rolaram no sensacional Em Nome do Amor. É namoro ou amizade? Amor! Tá na cara! Fala, noventistas! Aqui é o Noji. E começando com os meus momentos preferidos do programa, que era quando os caras adentravam o palco, pegavam o microfone e tinham que se apresentar. Meu nome é Maurício, tenho 28 anos. Gostaria de conhecer moça simpática, sincero. E moças que estejam me assistindo, o que vocês estão esperando? Escreva pra mim. Tá bem? E nessas horas, sempre tinha aquele que dava uma mancada. Meu nome é Rogério, tenho 18 anos e estou aqui à procura de uma garota sincera, romântica, que seja muito simples. Tá bom, tá bom. Se perdeu. Já alguns eram bem mais saídinhos. O rapaz número 3 chegando, a bondade. É a sua vez. Vamos lá. Meu nome é Jean, tenho 19 anos, gosto de sexo, futebol e rock'n'roll. Ainda bem. Elas bateram muito as palmas por causa do rock'n'roll, tá ouvindo? É. Hoje é dia de rock, bebê. Bom, mas na hora do tete-a-tete, às vezes a emoção é tamanha, que faltam palavras pra expressar os sentimentos. Por que que os seus colegas estão dizendo calma, calma? Por que você não é calmo? Parou de falar? Você vai ter um troço. Ela foi capaz de mexer com o seu sistema nervoso? Pode falar no microfone. Também. Eu faço votos. Você quer que chegue a minha ambulância, guarda? Tá sentindo mal? Ela é uma moça que faz os rapazes se sentirem mal, é isso? Não. Você nunca namorou ninguém? Não, nunca namorei. Nunca namorou? Ela se surpreende, hein? Você nunca namorou? Ela não vai querer você. Ela vai querer um rapaz assim, calouro? Mayla. Mayla. É o seu nome? Mayla, é namoro ou amizade? Amizade. Amizade. Então... Que pena. E assim como aquele tio que sempre faz perguntas indiscretas no almoço de domingo, Silvio Santos também adorava dar aquela zoada com os adolescentes. Ah... Mas você é virgem ainda. Hã? Você é virgem. Não é virgem. Não, fala a verdade, vai. Não, vai ficar um pontinho de interrogação. É segredo? É segredo. Não, não, não. Não quero falar. Não quero falar. É segredo dele. É coisa íntima dele. É, ele é... Não, não. É, ele tá vendo que ele é virgem, claro. Mas um dia você vai... Vai ter... Um dia você vai ter sua primeira vez, não vai? Ah, não sei. Esse já não foi, né? Futou. Eu sou virgem. Bom, e aí na hora clássica do bailinho, não era sempre que o casal assim tava muito entrosado. Júlio, canta um pouquinho. Vamos lá, só os dois. Vamos lá. Quero ver como é que é. É que a gente tava um pouquinho nervoso, né? Então, dançamos um pouquinho errado. E se não tiver aquela esculhambação das boas, não é programa apresentado pelo patrão, né? Vem vocês dois pra cá. Vamos lá. Deixa eu ver vocês dois. Vocês ficam dando risada. O outro também, a gente pensou que ia dar amizade e deu namoro. Bom, o seu problema... O Laurence, né? Laurence. O seu problema deve ser a altura, não? Mas é. E você... E esse é um dos rapazes conhecidos da cidade? É, ele é conhecido. Ele era modelo, você é modelo, né? Era. Modelo com essa altura? Era. Modelo de roupa infantil, é isso? Não, só de rosto mesmo. Modelo. E você também é modelo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu não sei. Não tem nada pra dar certo. Thaís, é namoro ou amizade? Claro que é amizade. Ah, claro que é amizade. Vai pra lá. Psicologicamente destruído. Moralmente abalado. Agora, se você tiver uma ocupação, tanto quanto incomum, pra um jovem de 16 anos, é certo que Silvio Santos não vai deixar passar batido. Também andou aprontando aqui no programa. O pessoal viu lá? Lá na onde? Não sei de onde eu sei, não lembro mais. Você vê memória o quê? Lá na Casa Verde. Mas que Casa Verde? São Paulo? É isso. Ah, você é de São Paulo? São Paulo, pô. Um metro e quanto, 95? É, por aí, 95, 2 mil. Gozador também, não? Não, não sou tanto gozador. Mas o que você faz? Eu sou poeta. Poeta? Poeta. O outro canta tangos, ou canta boleros, La Rubia de la Rion. E você, mas que poesia você faz, se é que você é poeta? Eu fiz uma poesia assim pra ela. Você que fez, a sua autoria? Você lavrou essa poesia? É, eu lavei. Ah, vamos lá. Gando mesmo. Na hora, assim, eu falei, Paula, se a vida é um fim sem começo, meu amor por você é um começo sem fim. Fernando, o poeta dos para-brisas. Namoro, amizade? Amizade. Não deu. Não deu. Eu sou poeta. Poeta? Calado é um poeta, né? Mas não era todo mundo que se conformava com fora em rede nacional, não. E aí, é bem aí que a vergonha ali explodia. Sou estudante e agente de viagem, só que eu trabalho em Belo Horizonte. E você tem quantos anos? Dezenove. E você? Dezenove. Bom, o desinteresse dela é total. A gente percebeu aqui que ela não tá nem querendo te olhar. Não, não, mas a gente tá notando que ela vai dizer amizade. Quer ver? Só auditório. É namoro ou amizade? Amizade! Não, mais alto. Namoro ou amizade? Amizade! Ela tava conversando com você, ela tava pensando em outra coisa. Jaqueline, é namoro ou amizade? É amizade. Amizade. Vai pro banco. Hein, hein? Ela não ouviu, não. Não, tá bom, então vem cá. Ela não ouviu, não. Se arrepende. É namoro ou amizade? Amizade. Ó, então foi mal. Senta no banco. Senta no banco de reservas. Que tristeza. Chato também quando juntava um batalhão de carinhas cheios de vontade de flertar, mas o Mulheriu não se empolgava nem um pouco. Sandra, vai. Tirando o rapaz que você dançou, algum deles interesses a você? Não. Daniela, a mesma pergunta. Não. Jaqueline? Não. Juliana? Não. Juliana Segunda? Não. Anriele? Não. Olha, o que que é? Não pode vaiar. Mas o que que é? Vocês estão numa pior mesmo, hein? Ó, essas mineirinhas estão dizendo que é preferível comer pão com queijo todo dia do que ter os como namorados. Não querem. Vocês vão voltar dançando um no colo do outro. A dança do colo. Como é que é a dança do colo pra eles? Vamos lá. Ó. Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo. Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem, ó. Uma hora sofrida na vida do cara, véi. No programa, quem dava a palavra final, se seria namoro ou amizade, era sempre a mulher. Mas nesse dia, parece que o figura não tava muito de acordo com a mulher, não. E você, Guilherme, por que que uma história dá risada com você? O que será que você faz? Sei, todos os meninos aí pediram meu telefone. Isso deve ser uma coisa comum pra você. Mas você, quando disse que as meninas pediram o seu telefone, você dá a impressão de que você é um rapaz exibido, um rapaz... Só nada. Dá a impressão. Aí você perde pontos com isso. Você não acha, Guilherme? Eu não. Denise, é namoro ou amizade? Namoro. Ela não é Carolina, mas gostou. Mas o que que você... Ele... Ele falou direitinho no seu ouvido? Falou. Convenceu você? Convenceu. Que coisa? Você é bom de conversa? Pergunta pra ela. O maluco é brabo. Quase sempre, Silvio Santos acertava se seria namoro ou amizade só de observar o casal e conversar um pouquinho com eles. Mas legal mesmo é quando rolava aquele plot twist absurdo. Quer dizer que você banha a laje só a passeio? Isso. Só nos feriados prolongados, não é isso? Isso. Ou só nas férias? Nas férias. Então eu não vou nem continuar o meu bate-papo, porque eu já sei que você, você já foi fritado. Você já foi fritado. Você tem 21 anos. 21. E você tem quantos? 16. É. Não deu. Não deu. Vocês, o que vocês acham? Namoro ou amizade? Amizade. Aí depois de uma colher de chá dessa, ela até respira e fala, amizade. Claro que é amizade. Daniela, é namoro ou amizade? Namoro. Você vai ensinar uma menininha a fazer o quê? Bom, daí eu não posso contar, né? Isso daqui dá uma cadeia. Agora, poucos episódios surpreenderam tanto quanto esse aqui. A idade que você tem? 20 anos. 20 anos. Você tem quantos anos? 20. É muito simpático ele, não sei. Eu vou jogar no namoro. O que vocês acham? Namoro ou amizade? Namoro ou amizade? Não, mais alto. Namoro ou amizade? Namoro ou amizade? A história está dizendo que é amizade. Valéria, é namoro ou amizade? Amizade. Amizade. Eliane, você é namoro ou amizade? Amizade. Amizade, é. Sobreu. Agora, saca só o que aconteceu, deixando até Silvio Santos surpreso. Não tem condição. Não, não tem condição. Porque um dançou com uma... Você dançou com esse aqui. Maurício. Você está interessada no Daniel? Estou. Está? Fica uma. É. Bom, mas eu não sei se ele está interessado em você. Vamos lá. É namoro ou amizade? Namoro. Namoro. Deu certo? Namoro. É, Valéria. Então, você está interessada no... Lá vai? Estou. Não. Valéria, é namoro ou amizade? Namoro. Namoro. O mundo girou, 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 girou. Mas e você curtiu assistir Em Nome do Amor na TV? Qual foi o momento mais vergonhoso que rolou no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha. Manda esse vídeo pra frente. Lembrando que pra se tornar noventista, é facinho, facinho. É só inscrever-se aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já aqui. E foi. Valeu.